Gente, e encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o candidato do PSTU, professor e doutor de História da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira Neto. O primeiro entrevistado foi o Cassiano Maia, o segundo foi Rui Costa Neto e hoje chegou a vez do candidato do PSTU, professor Vitor. Candidato, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, Totó, bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês, também com os ouvintes e os telespectadores, aqueles que nos acompanham aí. Vamos conversar hoje um pouco sobre o nosso programa. Perfeito, obrigado por ter aceito o nosso convite. Aqui comigo também a jornalista Kelly Martins. Bom dia, Kelly. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Vamos lá, então, candidato. A gente já começa perguntando por que o senhor decidiu sair candidato ao prefeito de Três Lagoas e o senhor está preparado para administrar uma cidade tão importante quanto Três Lagoas, a terceira maior do estado, com uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais? Então, Ana, nós entramos... Não é de agora que a gente faz política não necessariamente eleitoral. Nós chegamos na cidade em 1998. Desde então, nós nos inserimos nos debates políticos locais de programa, de projetos de cidade. Atuamos em várias frentes de movimentos sociais, em apoio a reivindicações variadas. Desde a ida é cumprida, quando foram expulsos os moradores de lá, a partir de projetos da universidade, mas também como agente político. Cinturão Verde, as ocupações urbanas, plano diretor. Esse debate nós sempre fizemos como indivíduo, mas também como agente político a partir do PSTU. O PSTU é um partido que tem 30 anos, desde 1994 nós existimos. Aqui na cidade, desde que eu cheguei também, a gente criou um núcleo do PSTU. E é a primeira vez que a gente lança candidatura, porque achamos importante também ocupar esses espaços. Ele não é o primordial para nós. Nós achamos que nós temos que atuar na organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, nas reivindicações, na organização coletiva, mas também a eleição é um espaço importante que o trabalhador e a trabalhadora têm que ocupar. Então nós resolvemos lançar a candidatura nesse sentido, né? Para fazer o debate de uma outra cidade, de transformações profundas que a sociedade está fazendo. Então o senhor decidiu sair candidato apenas para ocupar espaço e para apresentar, discutir as propostas que vocês entendem que é viável e não para ser eleito? Não, para ser eleito. Nós estamos no paro para ser eleito. Mas ser eleito com um programa para a classe trabalhadora. Não é eleição, ser eleito a qualquer custo com alianças esdrúxulas. Não, é para apresentar um programa e para ser eleito. Porque nós queremos chegar nos bairros, na população... O senhor está preparado para ser prefeito de Três Lagoas? Estamos preparados por essa história, né? Que eu narrei rapidamente aqui. Por nós estarmos atuando na cidade, de alguma forma, desde 1998. Nós estamos na universidade, a partir do curso de História, também pesquisando e fazendo projeto de extensão na cidade. Pesquisando e conhecendo a fundo o que vem sendo essas transformações aceleradas na cidade. Então nós temos plenamente consciência de que estamos preparados. Porque eu também não entro sozinho, né? Eu entro coletivamente com grupos que estão no partido ou fora do partido, mas que têm apoiado nossa candidatura. Certo. Candidato, diante desse preparo que o senhor tem mencionado, Três Lagoas recebeu muitos investimentos nos últimos anos. Caso o senhor seja eleito, de que forma o senhor pretende dar prosseguimento a esses investimentos? Isso será uma prioridade do seu governo? Então, os investimentos que têm ocorrido em Três Lagoas são, geralmente, com muito investimento público. Quando se fala de investimento privado em Três Lagoas, a gente tem que ter um olhar mais apurado o que é esse investimento privado. Porque uma isenção fiscal que você dá, isentando de IPTU ou diminuindo ICMS, ou outros ISS, ou outros impostos, é dinheiro público que vai para a iniciativa privada. Não é o inverso, dinheiro privado que vem para o público. É o inverso, porque você está abrindo mão de recolher impostos. Sem falar a bonança que é o BNDES com as grandes empresas. A Fibra, quando começou aqui, era mais de 50% de dinheiro público. Mas esse dinheiro não é revertido a partir do momento que elas geram empregos? A economia gira? É em termos, porque o emprego gerado, geralmente, é muito precário, de baixos salários, porque fala que, numa média, é 3 mil e poucos reais o salário de Três Lagoas. Isso é a média. Mas quando você vai para o chão da fábrica, por que ali no Distrito Industrial tem uma rotatividade tão grande de trabalhadores? E, geralmente, trabalhadores muito jovens, ainda em idade escolar, que poderia estar fazendo um curso de graduação na universidade. Porque as condições de trabalho e salário são muito precárias. As pessoas moram na ocupação São João, na ocupação Guanabara, porque não têm condições de comprar uma casa própria e de viver dignamente. Então, o benefício fiscal dado a essas empresas não tem revertido na qualidade de vida dos seus trabalhadores. Então, nós temos que pensar isso. É lógico, nós vamos continuar desenvolvendo a cidade, mas com outro patamar, né? Cobrando dos que mais têm para dar condições de vida para aqueles que mais precisam. Mas a gente está falando aí de investimentos públicos no sentido de obras de asfalto, drenagem, que são obras necessárias para o desenvolvimento da cidade, né? Como o senhor pretende trabalhar com isso na sua gestão, caso o senhor seja eleito? Nós vamos continuar, porque isso daí, fazer asfalto é uma condição essencial. É como água, né? Como energia, mas que não chega para todos. Nós temos hoje cerca de duas mil famílias que não têm água potável em Três Lagunas. Nós estamos falando de água, que é um bem essencial. Você vai na ocupação São João, na ocupação Guanabara, as pessoas dão jeito delas, mas não tem água potável. No Cinturão Verde não tem água potável. Você não tem saneamento básico nessas regiões. Então, quando você fala de universalização de saneamento básico, é vírgula. Porque aí, quando você vai nas periferias, você vê os problemas de esgoto, correndo... E como o senhor vai resolver todos esses problemas, então, da falta desses investimentos que são necessários? De onde o senhor vai arrumar recursos para isso? Com... Os recursos existem, né? Aonde que estão esses recursos? Nós estamos amarrados no orçamento, porque o orçamento do ano que vem foi aprovado agora, 1,4 bilhões e já está, de certa forma, destinado. A nossa... No nosso programa está a consulta à população, a partir dos conselhos populares. A população vai deliberar, vai decidir onde devem ser investidos os recursos. E para mais recursos, bom, você tem uma responsabilidade do governo federal e do governo de estado para repassas. Isso daí é de lei, você continua para a educação, para a saúde... Ou seja, com o orçamento que o município tem, é o suficiente para fazer esses investimentos que o senhor está falando? É suficiente, mas só que tem mais, porque é muito mal arrecadado. É isso que eu estou falando. Nós temos que fazer uma auditoria para os contratos, tanto de doação de terras, tal, para essas facilitações que tem para as empresas, mas também uma auditoria na prefeitura, porque, por exemplo, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, a Três Lagos tem cerca de 10 mil quilômetros quadrados, é maior do que Rio Verde, aqui do Mato Grosso, ou Dourados, e recolhe muito menos ITR. Então, o ITR é uma bonança para os donos de terras, porque não se paga. Três Lagos recolhe cerca de 1,5 milhão de ITR por ano. De IPTU é 38 milhões. Por que recolhe tão pouco, assim, quando Dourados, que é muito menor em território, recolhe mais de 10 milhões? Então, a gente tem que atuar aí. O ITR é um imposto que agora foi municipalizado no sentido da operação dele, que o município, que antes era federal. Então, o município tem que atacar aí. É muito mal fiscalizado as terras. Então, há aí, provavelmente, vários problemas de sonegação, mas problemas também da própria prefeitura, que não se aplica para, não se dedica para recolher esse imposto. Por exemplo, e entre outras, nós pensamos o seguinte, que o imposto tem que ser progressivo. Aqueles que podem mais vão pagar mais, aqueles que podem menos vão pagar menos. Só aí a gente vai ter condições de implantar outros projetos essenciais, como, por exemplo, habitação, infraestrutura e tudo mais. A gente vai falar já já desses outros assuntos, Kelly. Candidato de investimentos, nós vamos para a educação. No seu plano de governo, o senhor menciona a necessidade da universalização da pré-escola e diminuir a invasão escolar no ensino médio. De que forma o senhor pretende resolver essa questão? Olha, hoje, nos seis, nós temos cerca de 90% das crianças acima de quatro anos nos seis. Então, aí não exigiria muito. Você tem que, sim, ampliar as salas de aula, construir novos seis em alguns pontos estratégicos, aparelhar melhor os que existem. Hoje é inconcebível sala de aula sem ar-condicionado, nesse calor escaldante que faz em Três Lagoas. Então, isso a gente tem que resolver. Os professores, os profissionais da educação reclamam muito da infraestrutura nesses seis. Um problema é das séries ali abaixo de quatro anos. Das crianças abaixo de quatro anos estão a creches, ou seis também, mas especialmente as creches. Por quê? Porque o município é obrigado por lei a partir de quatro anos. O que ele não é obrigado, ele não faz pouco caso. Então, hoje, nós temos cerca de 40% só de creches que atende abaixo de quatro anos. Nós temos que oportunizar às pessoas, os responsáveis a essas creches e vamos fazer. Inclusive, para mães, hoje nós temos muitas mães solos ou pais mesmo, que querem estudar e não têm condições de deixar os filhos à noite, por exemplo, querem continuar o estudo. Não é creche noturna, mas espaços que acolha esse pai e mãe que querem voltar a estudar, fazer o ensino médio, concluir o ensino médio ou entrar numa faculdade. Isso é possível você adaptar esses espaços das escolas para acolher essas crianças e a gente tem experiências Brasil afora. Mas isso aumentaria o valor, o senhor fala até na necessidade de capacitação desses profissionais, aumentar os salários dos professores. De que maneira isso é possível? Já que o senhor fala de tantos investimentos que são necessários, inclusive na educação, vai ampliar mais vagas, horários, aumentar salário. De onde o senhor arrumaria tanto dinheiro para tudo isso, para a educação? É isso daí, é prioridade. Qual que é a prioridade do município? A prioridade do município hoje é a bonança aos grandes empresários, isenção fiscal. Nós temos que recolher impostos. Nós temos que inverter essa lógica. Qual que vai ser a nossa prioridade? É o bem-estar, a qualidade de vida do trabalhador. Então nós vamos atrás desses recursos a partir daí. Inverter o foco. Porque hoje o centro de Três Lagos, o foco de Três Lagos é o capital e não o trabalho. Nós queremos mudar essa lógica, esse foco. O senhor também propõe a democratização da gestão escolar. Então como o senhor garante essa eleição de diretores pelas comunidades escolares para que ela não se transforme em um processo politizado ou ineficaz? Eu acho que o processo politizado está agora. Por exemplo, na época de eleição a gente percebe muito isso. A prefeitura, geralmente, não só esse governo, mas nesse governo está muito escancarado isso, usa os contratos temporários, contratos precarizados no setor público, não só na educação, mas no setor público como um todo, como moeda de troca na época eleitoral. E também indicar diretor para a escola muitas vezes vai por aí. Por isso que a eleição é uma forma de democratização da gestão escolar e necessária, porque quem mais conhece a escola é a comunidade escolar. Quando a gente fala da comunidade escolar, é pais, mães responsáveis, estudantes e também professores e administrativos da escola. Nada melhor eles escolherem os seus gestores, porque é isso, são profissionais que estão na escola e conhecem. Então, isso não é politizar, porque aí você também tem a responsabilidade para essa comunidade e para essa pessoa eleita. E por isso que a gente coloca, inclusive, eleição com revogação a qualquer momento a mando da comunidade. Então, não é que você foi eleito por dois anos e fica lá e não vai ser removido. Não, se a comunidade achar que não está bem, isso deveria ser, na realidade, para todos os cargos eletivos. Não está bom, vamos lá e vamos tirar e vamos trocar. Mas, nesse caso da escolar, é isso. E vamos respeitar. Então, é balela candidatos que é da extrema-direita ou aliado à extrema-direita, que é pela escola cívico-militar ou aquela coisa de escola sem partido, vir falar de democracia escolar. Na realidade, eles querem fechar a escola. Nós não. Nós sempre defendemos isso como professor e formador de professores e também como ativista sindical. Nós sempre defendemos a democracia escolar. Vamos falar sobre saúde agora. O senhor propõe a regionalização das UPAs e a criação de mais unidades. Como que será o financiamento para essa expansão e quais são os prazos para isso, caso o senhor seja eleito candidato? Então, como eu disse aqui no começo, o orçamento para 2025 está, de certa forma, amarrado pelo orçamento aprovado. Mas nós achamos o seguinte, que é possível e necessário, ao menos mais uma UPA. O prazo, para te dar um prazo, eu acho que a gente vai ter que, no primeiro ano, fazer esse trabalho de compreender, a partir de auditoria, compreender onde estão os gargalos, a gente tem mais ou menos uma noção, onde estão os gargalos de arrecadação, para apresentar os projetos, discutir com a comunidade, a partir dos conselhos populares, com as comunidades, onde está mais carente e aí implementar. O fato é, não dá para uma cidade de 141 mil habitantes ter uma única UPA num bairro super povoado, de difícil acesso. Tem um problema sério que nós vamos discutir, provavelmente, aqui da mobilidade urbana. A pessoa sai lá do Paranapungá, tem que ir lá para uma UPA a pé de bicicleta, sei lá o quê, porque as pessoas não têm carro, não têm transporte na cidade. Então, nós temos que melhorar isso, a distribuição desse... E também, os postos de saúde, principalmente os hospitais, eles têm que estar abertos para receber. Não é ficar jogando a pessoa do posto de saúde para a UPA para o hospital. A saúde, quando a pessoa procura a saúde pública, ela tem um problema. E cabe à saúde pública resolver, dar uma destinação correta, não ficar jogando a pessoa de lado para lado. Então, a UPA é necessária e nós vamos fazer. Inclusive, o senhor propõe ampliar o atendimento nas unidades de saúde. Mas qual que é a estratégia para fazer isso diante de tanta falta de médicos, de profissionais? Então, eu acho que a gente tem que ampliar o... É necessário ampliar o horário de atendimento, porque hoje, 24 horas, é só a UPA, tirando os hospitais. Então, nós temos que ampliar esses horários. É possível, pela jornada de trabalho, inclusive reivindicada no setor administrativo, no serviço público, a jornada de trabalho, redução sem redução de salário, mas com rearranjos desses trabalhadores. Isso, conversamos já com o sindicato e é possível fazer, mas nós vamos ter que... Sim, se a cidade cresce, a cidade se amplia, você tem que contratar mais trabalhadores. Você tem que abrir mais concursos. E é necessário. Essa ideia de que tem um limite da responsabilidade fiscal, tudo bem. É de lei, só que a gente tem que atacar por aí também. A gente tem que questionar, porque hoje se naturalizou. Ah, então não pode contratar e... Mas o senhor pretende, então, ou o senhor infringiria a lei para poder fazer isso que o senhor quer? Não, não infringiria a lei, mas nós vamos debater essa lei, vamos debater nacionalmente e aqui também. Mas o senhor acha que é capaz de mudar essa legislação da lei de responsabilidade fiscal? O cumprimento do teto? É possível você fazer um debate, inclusive no Estado, é possível você tensionar nacionalmente, porque o que ocorre? Qual que é a maldade dessa lei? Porque não pode contratar mais trabalhadores, mas pode contratar empresas terceirizadas. Aí qual que é a jogada? Você contrata, inclusive candidatos passaram aqui, Ah, não, nós vamos contratar clínica particular, nós vamos pagar clínica particular, nós vamos contratar terceiras. Ou seja, não pode contratar trabalhador, mas você pode contratar empresa. Mas aí o senhor teria que mudar a legislação, uma coisa âmbito nacional. Nós estamos falando de prefeitura. Até mudar essa legislação nacional, o senhor não conseguiria administrar a prefeitura e fazer tudo isso que o senhor está falando, né? Não, conseguimos, sim. É possível. É possível com os trabalhadores que tem, é possível você aumentar. Quando você aumenta a arrecadação, você aumenta esse teto, né? Porque isso daí está ligado à arrecadação. Você aumentando a arrecadação, você amplia essa margem do teto, né? Mas é uma... Tanto essa lei de responsabilidade fiscal, que é uma herança lá do Fernando Henrique Cardoso, como o teto de gastos, que é do Temer e depois agora o arcabouço fiscal, que é do Lula Alckmin, é uma jogada para limitar o setor público e ampliar o setor privado no setor público, que é a privatização das responsabilidades do Estado. A gente tem uma pergunta, inclusive, né? Sobre a questão de saúde. Já que nós estamos falando de saúde, vamos ouvir aí a pergunta da nossa entrevistada. Meu nome é Rose, sou aqui do bairro Vila Nova e eu gostaria de saber sobre os medicamentos dos postos de saúde, como deveríamos fazer com tanta falta. Isso daí tem a ver com uma questão de recursos, mas mais do que recursos é de administração mesmo, né? Porque esses remédios, essas verbas da educação, vem muito amarrado já na lei, né? De certa forma, o recurso da saúde já está previsto em lei. É... padrão e também do SUS, que é nacional. Então, é possível você resolver esse problema administrativamente, mas também com o investimento da prefeitura. Não é possível a pessoa estar precisando de remédio e esse remédio não ter, né? É... na rede pública. Nós vamos ter que resolver esse gargalo administrativamente, em contato com o SUS, nacional, né? Governo do Estado, mas também localmente. E as medidas específicas também, candidato, sobre a saúde mental, a ampliação desse atendimento psicossocial na saúde pública de Três Lagoas. De que forma o senhor pretende fazer essa integração? Então, é... Hoje, Três Lagoas não atua assim. Tem os CAPES, né? CAPES 1 e CAPES 2, né? Mas os neurodivergentes, geralmente, são... Eles procuram a PAI. A PAI, ela é uma entidade filantrópica. Ela não é Estado, né? Mas, como ela é a única que dá um tratamento específico para essas pessoas, então, acaba a prefeitura, né? Abre mão dessa responsabilidade, o Estado abre mão e deixa para a PAI. Mas não. A prefeitura tem que ter responsabilidade, é lógico. E, emergencialmente, você vai ter que manter recursos para a PAI. No caso do setor público, dos CAPES, você tem que ampliar o atendimento, mas também qualificar melhor o atendimento, né? Aqueles trabalhadores com formação adequada, né? E acompanhamento não só... Não é só um acompanhamento da pessoa que necessita do atendimento, é da família. Nós temos... Nós fizemos uma reunião há pouco tempo com uma associação, de famílias com pessoas neurodivergentes, e uma das reclamações é essa, né? Que fica o peso todo à família, e geralmente à mulher-mãe. Porque é isso, né? As responsabilidades com a sociedade machista, é a mulher que assume essa responsabilidade. E o Estado malemar dá assistência à pessoa neurodivergente. Nós temos que mudar isso. Você tem que ter uma rede de apoio a essa... Isso daí exige investimento, mas não é. É você mudar a lógica de tratamento, porque é tratar a família, porque a família precisa desse apoio, porque muitas coisas se resolvem em casa. Se você tem uma família preparada também, uma vizinhança, uma rede de apoio preparada, você desafoga inclusive os CAPs, você desafoga inclusive esses setores que é necessário, mas que... Então é um tratamento e uma atuação mais completa, né? E não tão direcionada tão somente à pessoa com necessidade. Candidato, a gente fala agora sobre habitação e economia. O senhor, no seu plano de governo, o senhor propõe lá a construção de mais moradias populares. De que maneira essas casas seriam construídas e de onde viriam os recursos para a construção dessas moradias? O pessoal que está nos assistindo aí. Só de incentivos fiscais, a renúncia da receita é de 21 milhões e 780 mil em Três Lagoas, isso anualmente. Só aí, né, você vê o tanto de recursos nós teríamos mais. É isso que nós estamos falando, de onde vem os recursos. É combater a renúncia fiscal, né? Nós temos uma experiência em Três Lagoas. Bom, o projeto, esse projeto nacional, né? Minha Casa Minha Vida, que existe, ele tem vários problemas. Que é, inclusive, essa coisa do... é centrado no enriquecimento de empreiteiras e não na solução do problema de habitação. Porque o problema de habitação não é só construção de moradia. É importante, vamos construir, temos que construir, tem projetos nacionais e estaduais para isso, né? Mas o déficit habitacional não é só falta de casa, é para quem se constrói. Três Lagoas tem muita casa, muito imóvel vazio e muita gente sem casa. Então, isso é pensar a cidade como um todo. Então, pensar a cidade é, por exemplo, ao mesmo tempo que se propõe construir 50 casas e quase 200 apartamentos, querem desalojar 400 famílias do Cinturão Verde. A matemática... a conta não vai fechar, entendeu? Você tem cerca de... bom, pelos cálculos da prefeitura e tal, pelo levantamento, acho que chega a cerca de 10 mil famílias que declaradamente têm déficit habitacional. Aí você já quer jogar mais 400 famílias no olho da rua, né? Mais a ocupação Guanabara, mais a ocupação São João. A matemática não vai fechar nunca. Qual é a prioridade da cidade? É favorecer os donos de terra, as imobiliárias que constroem e querem pagar, cobrar aluguel caro? Ou você quer mudar esse foco e ver mesmo a necessidade da população de habitação? Nós vamos construir e construir de acordo, em diálogo com a população. O Cinturão Verde vai permanecer. Não vamos construir apartamentos na Vila Piloto e no Cinturão Verde, porque aquela área é sensível. Você tem uma APA, a área de preservação ambiental. Você tem o Cinturão Verde, que é uma reserva também, né? Porque você tem ali nascente, você tem... E já tem problema de esgoto que corre a céu aberto nos lotes do Cinturão Verde, pelos problemas. Então, essa ideia de que todo esgoto de Três Lagoas é tratado é balela. Porque você tem isso, você tem córregos, o córrego do Onça está totalmente poluído. Qual que é a previsão de construção de casas no seu plano de Glover? Bom, já tem esse projeto aprovado. Nós vamos ver se dá para alterar isso. Talvez, ao menos, o local de construção nós vamos ter que alterar. Mas quantas casas o senhor pretende construir em Três Lagos, se o senhor for eleito? Nós vamos ter que construir casas para acabar, zerar o déficit habitacional. Então, mais de 10 mil casas. Mas o déficit habitacional não é de 10 mil casas. Quantas são? Entendeu? O déficit habitacional, se você for replanejar o desenvolvimento urbano, com 2 mil casas construídas, você resolve o problema. Mas aí não é só isso, não é só a construção de habitação. É você oportunizar outras formas de você atender as pessoas que não têm casa própria. O senhor também prevê a revulgação no seu plano de governo de leis que punem ocupações e também a revisão de concessão de terras públicas. Por quê? Porque é uma farra, né? Hoje, mais de 52% de Três Lagos, o território de Três Lagos, foi doado para empresas. Então, chega uma empresa, se você vai lá no Distrito Industrial, você vê os barracões todos abandonados. A empresa chega, usa a isenção fiscal, explora a mão de obra muito barata. Quando deu o tempo dela, ela vai embora e ainda vende o terreno. Então, é desse jeito, como foi a Mabel e vários casos, né? O Sistema S aí, que está uma celeuma toda. Então, para o empresário, novamente, né? Você tem muita terra. Agora, para o trabalhador, ele precisa de um lote de 10 por 20. Ah, mas é uma dificuldade, né? É difícil você ter que lotar três anos, como está a ocupação, oito anos a Guanabara para conseguir um lote. Agora, a empresa vem, antes de chegar aqui, já tem tudo, inclusive saneamento, asfalto na porta. Isso daí, a gente vai ter que fazer uma auditoria ferrenha para ver como que está isso, porque não é possível 52% do território ser dado de graça, assim, para as empresas, sem um retorno eficaz, né? Porque é o que nós estamos falando do desenvolvimento. Então, nós vamos também, essa lei, que é uma lei punitiva, que foi aprovado, inclusive, por um dos candidatos, porque ele era vereador, né? Ele, na realidade, ele era da prefeitura, né? Secretário da prefeitura, mas pelo governo atual, que pune as pessoas que ocupa, porque ninguém fica em barraco de lona três anos, três anos e meio, embaixo de barraco de lona, porque está lá de boa, porque é... Candidato, são duas situações, porque o senhor está falando de revogar incentivos fiscais. O senhor não vai acabar com o desenvolvimento da cidade, revogando esses incentivos fiscais? O senhor não vai atrapalhar o desenvolvimento de Três Lagoas? Porque, por um lado, a gente sabe que os incentivos fiscais são necessários para que as indústrias venham e geram empregos. Se o senhor acabar com os incentivos, as indústrias não vêm e não vão gerar emprego. O senhor defende os trabalhadores, mas como assim? Se não vai ter as indústrias para gerar os empregos, como defender os trabalhadores? Como equilibrar isso? A empresa não procura Três Lagoas necessariamente porque tem isenção de imposto. Ela procura porque tem uma rede de ligação com as estradas. Mas sem os incentivos, elas viriam? Viriam. Essa posição de Três Lagoas, que Três Lagoas ocupa. As empresas, elas vêm também porque tem isso, são maquiladoras. Essas empresas, principalmente do Distrito Industrial, são maquiladoras. Não dá para dizer que são indústrias. Mas se não fossem essas indústrias hoje, as pessoas estariam desempregadas. Quantos mil empregos são gerados no Distrito? Não, mas estariam desempregadas pelo foco que a cidade tem, que o governo tem. Por exemplo, você sabe, um lote de assentamento gera, de um hectare, gera muito mais emprego do que um hectare de eucalipto, por exemplo, de uma grande empresa. O Cinturão Verde, uma família ali que está, consegue, sem incentivo nenhum, né? Da Prefeitura ou do Estado, que consegue produzir, ela alimenta uma família de cinco pessoas e ainda uma família estendida. Então, não é só indústria. É lógico que é importante. Mas só que a indústria tem que vir com condições para, com retorno de condições melhores para a população. Não é abrir toda a casa para a indústria sem o retorno. É isso que nós estamos falando. O senhor fala também dessa revogação de leis para as pessoas que ocuparam essas áreas. O senhor está incentivando a ocupação de áreas públicas? Não, não estou incentivando. Mas, porque o problema existe, não precisa incentivar pessoas sem casa, porque pessoas sem casa existem. Mas a partir do momento que o senhor está revogando uma lei que coíbe as pessoas que ocuparam áreas públicas de terem direito à moradia, seria uma forma de incentivar quem ocupou uma área pública. Não, essa lei foi um tiro no pé do prefeito, porque o prefeito aprovou em novembro de 2020 ou 2021, pensando que as pessoas iam se amedrontar. Não é se amedrontar, o que as pessoas têm medo é de não ter proteção aos seus filhos. E elas foram e permaneceram. Então, ela não resolveu o problema. Ela só agravou um problema porque é o seguinte, que agora a prefeitura não tem como resolver. Porque se ele quer resolver o problema, que é habitação para essas famílias, essas famílias não podem entrar na fila da habitação porque tem essa lei. Então, essa lei tem que ser tirada porque ela é só apenas punitiva. Ela não resolve nenhum problema. A partir do momento que o senhor apoia movimentos que ocupam áreas, o senhor não está apoiando, incentivando isso? Incentivando o quê? Ocupação de áreas públicas. Não, as áreas, não só áreas públicas, áreas, terra sem que não tenha o seu fim. Porque é constitucional, toda terra, ou ela é de moradia ou é de produção. Não pode ter terra. Terra não é poupança. A pessoa tem lá tantos lotes no centro, porque Três Lagos tem vários vazios urbanos. Por isso, porque a terra como mercadoria, a pessoa fica esperando o momento de vender. Isso não pode. O plano diretor, a cidade tem que ser pensada para resolver esses gargalos, esses vazios. E aí, não é incentivar. Se a pessoa precisa, ela vai dar um jeito. Não cabe a nós ir nos concluir. Mas como, o senhor, vamos supor, o senhor vai ser prefeito no ano que vem. A pessoa ocupou uma área pública. Hoje, a prefeitura entra na justiça porque você não pode ocupar áreas públicas. Vocês apoiam esse tipo de movimento. Se o senhor for eleito, o senhor vai apoiar essas famílias a ocuparem áreas públicas? O senhor vai deixar? Nós vamos resolver o problema. Nós não vamos tirar com a polícia. Nós vamos desafetar essa área, como é a área da São João. Então, é desafetar, basta uma lei, porque a lei é uma área pública. Basta uma lei na Câmara desafetando e resolvendo o problema, fazendo ali uma regularização fundiária no local. O senhor também fala sobre a criação de um plano de obras públicas para gerar o emprego. Então, quais setores seriam priorizados? Qual o impacto para o desemprego nessa questão, então? Olha, obras públicas, várias, né? Construção de creches, de seis, ampliação de escola, de infraestrutura, asfalto. Hoje, Três Lagoas tem cerca de, talvez, 80% de asfaltamento, de calçamento de ruas. Isso daí, pensando de verba, não é muito, né? Também de saneamento. Essas obras públicas, quando operadas pelo município, você emprega muito. Porque o que emprega muito na cidade é construção civil ou obras de infraestrutura. Então, isso daí também gera muito emprego. Como também gera muito emprego se você der incentivo para o pequeno produtor. A prefeitura não chega no Pontal do FAIA, não chega no 20 de março, que são os assentamentos, não chega no Cinturão Verde, quando chega no Cinturão Verde é para despejar as pessoas. Você tem que ter incentivo para essas pessoas lá permanecerem e produzirem. Porque aí você está gerando emprego, entendeu? As pessoas não ficam na terra porque não têm condições de ficar na terra. E nós temos que alterar essa lógica, né? Vamos falar um pouquinho sobre transporte público e mobilidade urbana. Candidato, a criação de uma empresa pública estatal de transporte, uma das propostas do senhor. Como que isso seria implantado na prática? Isso daqui é uma das coisas absurdas em Três Lagos, né? Porque você não tem transporte público. Porque não dá para dizer que o que tem aí é transporte público, né? Depois de muito tempo, eles colocaram algumas linhas de ônibus que não atendem a população. Você tem... E o tal do subsídio, você passa dois milhões de reais para a empresa, para a empresa fazer o mesmo que é não atender a população. Isso não precisa, né? São grandes sacrifícios para você perceber que é possível você ter um atendimento eficaz, né? De empresa pública ou mesmo privada, mas nós defendemos que tem que ser uma empresa estatal, né? Com menos recurso você resolveu o problema. Inclusive com tarifa zero que a gente defende, de não pagamento desse transporte. E você tem aqui no Mato Grosso do Sul, Cacilândia, lá o transporte público é gratuito. É uma pequena cidade, mas vamos ver. O Berlândia, que é da quase duas cidades de Três Lagos, também é gratuito. A Balneário Camboriú também é gratuito em transporte de qualidade. Então, e com menos recursos. Balneário Camboriú é a mesma quantidade de população, né? Mesmo tamanho de Três Lagos, basicamente. E com menos recursos. Então, é possível, só que aí é a administração dos recursos públicos, né? Ao invés de você dar para o bolso do empresário, você aplica naquilo que é necessário, né? Que é atender a população. Então, nós defendemos, sim, uma empresa estatal de transporte coletivo para atender adequadamente a população, né? O mesmo com a construção de mais ciclovias na cidade. Também ciclovias, porque aí tem a ver com mobilidade urbana. Mobilidade urbana não é só construção de ruas e asfaltamento de ruas. Isso daí é o básico, é o mínimo. E, às vezes, fazem errado também, né? Como tem feito por aí, que vai dar problema de alagamento, né? Está na próxima chuva, porque aqui nós estamos cinco meses sem chuva, mas na próxima chuva a gente vai ver. Então, mobilidade urbana é isso. É construção de vias, mas vias adequadas. Como que você vai falar de mobilidade urbana na São João, Paranapungá, quem precisa usar cadeira de roda, quem tem dificuldade de mobilidade? Que mobilidade urbana é essa? É construir uma rampinha no centro, né? De acesso à calçada? Não. Mobilidade urbana é você pensar toda a cidade, né? Transporte também ciclovia, mas também transporte público. Você tem que dar opção para a pessoa, né? Para ela optar. Ah, eu preciso ou eu quero ir de bicicleta, eu quero ir de carro ou eu quero ir de ônibus. O ideal é o transporte coletivo e a bicicleta. Mas você tem que dar qualidade para a cidade, para essa pessoa circular. Porque senão, Tres Lagos é assim, quem pode vai, quem não pode fica em casa. Porque é isso. Perfeito, candidato. Nós já estamos chegando ao final da entrevista, eu quero deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Nós teríamos muito mais para falar, né? Mas é isso, né? O professor fala muito, também os jornalistas perguntam bastante, né? Mas foi muito bom conversar com vocês, conversar com o nosso público. Uma questão que eu acho que ficou aqui, quando perguntaram sobre as pessoas neurodivergentes. A gente defende, a partir de um diálogo com essa associação que nós conversamos, né? De pessoas neurodivergentes. Um centro especializado multidisciplinar também é muito importante. O CR, centro de reabilitação também tem que ser estatal, centro de reabilitação qualidade 4. Então, tem muitas coisas e a gente está aqui, né? Em Tres Lagos, nós lançamos essa candidatura para fazer esse debate necessário da cidade. E venha com a gente, né? Venha somar conosco. A eleição não está definida, né? E mesmo a sua vida não está definida, após a eleição. Nós continuaremos na luta, nós continuaremos nos espaços necessários de Tres Lagos para fazer o debate da cidade para os trabalhadores e para os trabalhadores. Dia 6, vote 16 para a gente. Obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite para participar. Obrigada, Kelly, também, né? Obrigada. Pela participação. E hoje a gente encerra, então, gente, essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Tres Lagoas, né? De uma maneira democrática, abrir um espaço aí para que os candidatos apresentassem as suas propostas, né? Para que conversassem com os eleitores. E é isso. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, decida agora, né? Qual aquele que você entende que é melhor para administrar, para governar Tres Lagoas.